Transcrição e Legendas Pedro Negri Você deve estar pensando, Salimão, como isso é possível? E a resposta? É o Nuformer. Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta para suprir o Harlen com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos. Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan. E depois, no mundo. Prepare-se para um mundo movido a Nuformer. Roxo, sempre com você. O que foi isso? Nenhum sinal de vida. Eles reviraram tudo. Deviam estar procurando alguma coisa. Pesquisaram sobre o Nuformer. O que eles iam fazer com... Mano, essa noite não acaba mais. A tecnologia deles é surreal, mas o Venom destrói ela. É, por quem que tem razão. Venom é um bom nome. Venom, vamos lá. Venom, vamos lá pra cima. Vamos ao reforço. Eu não conhecia vocês. Da hora esses bastões brilhantes. O que tem nessas armas? Metal com memória? Vai se arrepender de mexer na base avião! Não pode, não pode. Não pode. Ele está criando tudo. Não pode agora o que estamos fazendo. Não corte o Lucien Spive. Spider-Man tem tudo. A gente quer o Nuform! Esqueça o resto! Vai, vai! Você está no plástico? Você estava certo. Não me invadiu! A gente quer o Nuform. Nuform? O treco no reador? Não está instalado ainda. Estão falando de remessos. Estranho. Bem estranho. Aí, eu comprei as coisas com sua mãe queria, mas ela quer saber onde você está. O jantar está quase pronto. Droga! Tá bom. Eu vou acelerar aqui. Valeu, cara! Não há problema não, você! O problema não é com você! Não pode vencer, todo mundo! Aqui! Paxias! Mandando um paxias! Não tinha interesse, mas quem é? Tavam falando de remessas de uniforme. Eu tenho que descobrir o que acharam para saber o próximo passo deles. Estavam rastreando as remessas de uniforme. Mas por quê? Os seguranças. Agora eles assumem. Vou checar isso depois. Eu tenho que ir para casa. Uma ceia de Natal ia cair muito bem agora. Eu vou chegar... Esse bando e as remessas de uniforme amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.